A desertificação atinge 33% da superfície terrestre. A cada ano, cerca de 60 mil quilômetros quadrados de terra ficam improdutivos por conta desse fenômeno. Os dados são das Nações Unidas, que desde a Rio 92 possuem uma convenção específica para o problema. No Brasil, a desertificação atinge 10% do semiárido nordestino, uma área de 18 mil quilômetros quadrados, com quatro focos bem definidos. A principal causa é o desenvolvimento de atividades econômicas não sustentáveis em regiões com pouca chuva e solos pobres. As mudanças climáticas agravam o problema, que deve provocar nos próximos anos intensos movimentos migratórios. Só na África, estima-se que 200 milhões de pessoas estejam sofrendo com os efeitos da desertificação. A África é cerca de 41% da terra global territorial surface do planeta Terra. E eles estão também a casa de 2.1 bilhões de pessoas, quase um terço da população. A desertificação, para mim, eu tenho trabalhado essa questão, para mim, no Nordeste, é bem diferente dos processos de desertificação ou da desertificação que ocorrem em outros países, como os da África. O nosso processo de desertificação é resultado de processos de degradação, de processos antropogênicos, ou seja, de atuação desorganizada de quem mexe com os recursos naturais. No Congresso, tramita desde 2007 um projeto de autoria do senador Inácio Arruda que estabelece a política nacional de combate à desertificação. Tem que educar a comunidade. É um processo, digamos assim, gradual, para você ganhar a comunidade, para defender aquela terra, para que ela possa produzir em condições adequadas. Senão você não vai ter produção nenhuma e vai transformar tudo num grande deserto. manejar corretamente os recursos hídricos, as bacias dessa região, as bacias hídricas, elas sofrem porque elas são bacias, normalmente, de rios secos, não são de rios perenes. Então, como tratar esses rios, essa bacia hidrográfica? Então, o programa que nós estamos estabelecendo tem esse viés, que ele é um trabalho de proteger, de recuperar e de obrigar o governo a essa responsabilidade. A agenda do desenvolvimento sustentável é uma agenda global, mas se construiu com a suma das agendas nacionais, dos compromissos nacionais e também dos regionais. Os parlamentares têm um papel crucial em todo o processo. não só porque eles têm que aprovar os acordos internacionais, mas porque eles têm também que ajudar o Executivo e fiscalizar o Executivo na implementação desses acordos. Numa tarde bem tristonha, cada um buje sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar.